Olá! Hoje nós vamos trabalhar com o termocolante da Decorifix. É um termocolante definitivo, fácil de trabalhar. Vamos lá? Aqui na selva tem cada tecido de Páscoa que vocês vão amar. Eu achei um tecidinho todo de barrado. E eu vou usar essa barrinha aqui, ó. Eu vou tirar a barrinha toda, que nós vamos fazer um kitzinho, ou pra dar pra criança, ou pra dar pra senhorinhas. Ah, você pode dar de presente bem legal. Eu tô tirando um pouquinho, sem estragar a barrinha que tá junto com ela. Porque se eu precisar de trabalhar alguma coisa com essa barrinha, eu posso. Tá? Então, sempre quando você tiver tecidinhos barrados, olha bem isso. Assim, pra você não estragar. Aqui, agora, eu vou medir. Eu vou fazer numa toalhinha. Eu já peguei laranja pra combinar bem direitinho, ó. Você vem aqui e olha o tamanho que você quer. Centraliza os coelhinhos, olha. Tem um coelhinho aqui e outro aqui, ó. Então, eu já venho aqui, tiro esse pedacinho. Olha. Eu não vou cortar do tamanho da toalhinha agora. Vou levar pro termocolante, olha. Então, vamos lá. O termocolante, ele vem um sem papel, o outro com papel. Nós vamos... Primeiro, você compra com papel e depois você vai usar só o sem papel. Então, vamos lá. Esse papel é esse aqui, olha. Ele protege o termocolante pra ele não grudar. Porque esse termocolante, ele tem adesivo dos dois lados. Ele é todo adesivado. Então, se você não tiver o papel, ele vai grudar onde ele bater com o ferro, tá? Esse papel tem o lado fosco e o lado brilhoso. O lado brilhoso que fica em contato com o termocolante. Percebe que o meu papel tá bem gasto, olha. Ele dura muito tempo. Isso aqui não é problema. O problema é quando você tá usando e pedaços daqui vão ficando no seu trabalho. Aí, tá na hora de você trocar o seu papel. Aí, você vai lá e compra um com papel, certo? Então, vamos lá. Ó, a gente vem aqui e vamos cortar já o nosso termocolante. Sempre vocês tiram o excesso. Por quê? Esse excesso, você pode aproveitar em outras coisas. Porque esse termocolante, ele... Isso aqui você não joga fora. Agora, você vai emendando os pedacinhos e você forma... Ele se... No calor, ele se emenda todo. E não tem problema. Vou colocar aqui. Ó. Eu tô no avesso do tecido, tá? Eu venho com ferro de algodão pra linho. Ó. Aqui. Eu não vou até aqui na ponta. Eu venho só até aqui. E... Olha. E volto. Por quê? Porque o calor do ferro pode puxar meu termocolante. Tá vendo? Faço aqui. Olha. Agora, eu vou fazer a parte do meio. Antes disso, eu vou limpar o meu papel, porque pode ficar algum resíduo aqui. A gente tem que observar isso. Olha, não dá pra fazer ali tudo. Então, eu venho aqui, faço a metade. Ó. Mesma coisa. Aqui eu posso chegar próximo. Aqui não. Tá? Então, ó. Venho aqui. Juntei. E vou fazer agora essa ponta do lado de cá. Ó. Quando ele está com o termocolante, eu posso chegar até bem pertinho. Mas, muito cuidado, porque se o ferro bater aqui, ele vai, com certeza, grudar. E aí, não tem jeito. Agora, eu vou medir aqui na minha toalhinha direitinho, ó. Deixa eu abrir ela aqui. Porque o que que acontece? Por ela ter essa trama, ela, às vezes, fica, não fica retinha. Então, a gente tem que abrir um pouquinho, puxar pra lá, pra cá. Depois, passa um... Eu coloco um passa-fita, se for o caso. Né? Bem bonito. Olha. Agora, nós precisamos de centralizar, ó. Não pode deixar. Ele vai, aparece aqui, a pontinha do segundo olho, a pontinha do segundo olho. Tem que centralizar, porque senão fica estranho. Tá? Aí, agora, ó. Nesse momento, eu não preciso te passar o ferro, deixar o tempo certo. Eu vou deixar só, mais ou menos, pra eu ver como é que ficou. Olha. Aí, eu olho. Tá tudo certinho. Aqui, ficou um pedaço sobrando, olha. Do... Da toalha. Aqui também. Mas isso é da própria toalha. As toalhas, geralmente, fazem isso. E é muito difícil você conseguir, porque o tecido, ó. Ah, consegui aqui um pedacinho. Ficou igual lá embaixo. Ó, aí, você vem aqui de novo, ó. Passa o ferro. Tá vendo? Tá vendo? Você pode tirar e colocar sem problema. Depois que você deixar os 15 segundos, aí não tem jeito. Ele vai grudar mesmo e não sai, sai mais. Bom, esse acabamento, eu tenho duas formas. Eu posso jogar aqui pra dentro, ó. E ele ficar assim. Ou eu posso parar aqui. Eu vou jogar pra dentro, pra ficar bem bonitinho, ó. Faz aqui e faz do lado de cá também. Mesma coisa, ó. Aqui você vai empurrando com o ferro pra ele pegar aqui bem certinho, ó. Tá vendo? Pra não ficar aquele pedaço maior do lado de lá. Agora que ele tá todo certinho, eu vou deixar o ferro aqui 15 segundos. Olha, 15 segundos parado. 15 segundos parado. Aqui a mesma coisa. Depois faço do lado avesso, ó. 15 segundos. 15. Vou contando até 15 devagarinho. Ó. E vai passando nela todinha. Tá bom? Agora nós vamos fazer um detalhe aqui com a canetinha. Ó. Vamos pegar a canetinha bege. Dá um pincel aqui. Nós vamos fazer, ó. A canetinha tem a ponta fina e a ponta grossa. Nós vamos usar o lado grosso da canetinha, ó. Vamos passar o pincel. Vamos fazer aqui, ó. Um sombreado na orelhinha dela, ó. O dele. Aqui pode ser no meio. Olha que legal que fica. Tá vendo? A gente tá trabalhando uma figura que já existe. Olha que legal. Nada impede, né? De você dar um detalhe na figura. E aí, você vai fazendo nela todinha. É muito importante que vocês observem a centralização quando vocês colocam o tecido. Alguma coisa assim. Por quê? Pra ele não começar inteiro e terminar pela metade, tá bom? Isso é importante em qualquer trabalho que vocês forem fazer de barrado. Porque senão fica... Parece que você cortou o trabalho pela metade. Bom, agora, pra gente fazer um detalhe aqui, eu vou usar a Squeeze Adesivo. Ela fica transparente quando seca e fica um trabalho bem bonito, olha. Então, a gente pode fazer assim, um tracinho, três pontinhos. Um tracinho, três pontinhos. Quando ela secar, vocês vão ver um brilho nela. Fica muito legal. Ó. Eu gosto muito desses pontinhos. Pode fazer pontinho direto também. Tá vendo? Olha que legal. E ele fica com um brilhozinho muito discreto. Devido à transparência. Aqui a mesma coisa, ó. Assim. Três bolinhas. Se você quiser fazer um detalhe com ela também no bonequinho, pode. Não tem problema nenhum. Olha. E eu tô colocando a Squeeze no tecido. Aqui agora, nós vamos colocar no olhinho, olha. Só pra ele ficar com o olhinho bem acesinho. Quando eu coloco aqui, vocês vão observar. Ah, não sei se tá dando pra vocês observarem, mas ele tá fosco. Ele fica fosco quando você coloca. Depois que seca, ele fica totalmente transparente. Tá pronto. Agora, nós vamos fazer rapidinho aqui o nosso sabonetinho. Ó. Não cabe ela toda. Então, eu vou fazer aqui um, como se fosse um, uma voltinha aqui. Ó. Nós vamos passar cola. Aqui pode ser a cola pano. Eu vou passar a cola gel. A cola gel é rápida. Seca bem mais rápido. Ó. Eu passo a cola gel nele todinho. Certo? Ó. Aqui, eu não sei se tá dando pra vocês observarem, mas eu peguei um sabonete e fiz como se ele fosse um ovo de Páscoa. Tá vendo? Olha. Eu tirei. Como que você tira? Raspa com a faca, depois passa uma lixinha e ele fica perfeito. Ó. Agora, vem aqui. Coloquei. Ó. E vou fazer um trabalho aqui, a esquizelêva, ela vai grudar aqui numa boa, ó. Então, eu vou fazer como se fosse uns arabescozinhos, assim, olha. Como se fosse um chocolatezinho, ó. Tá vendo? E aqui, você pode fazer aqui em volta. Faz umas voltinhas, assim. Como se fosse um ovo de Páscoa todo trabalhadinho. Depois, quando secar, eu não posso colocar agora, senão eu vou estragar. A gente pega a esquizelêva e coloca todo por cima. Quando ele seca, ela vai ficar transparente e você vai poder usar o sabonete. Isso aqui vai ficar um tempão desse jeito. Pode colocar ele no tule. Coloca ele no tule, dá um lacinho. E aí, vem aqui, ó, e coloca uns detalhes. Ó. Ó. Vem. Dobra a sua toalhinha. Eu não posso dobrar ela muito, não, porque senão a gente estraga, né? Dobra a toalhinha em pedacinho e vem com o sabonetinho aqui. Viu que lindo, olha. Viu? Que presente fácil, rápido e bem bonito. Gostaram? Venham, compra todo o material e façam lindos trabalhos. Até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Que a Celga oferece a maior variedade de tecidos para artesanato e confecções em geral, você já sabe. Mas a loja inovou mais uma vez, trazendo para o mercado capixaba os tecidos digitalizados, com estampas temáticas criadas por designers e impressas em superfícies macias ao toque. Não deixe de conferir mais esta novidade da Celga. Você vai se surpreender com os tecidos digitalizados. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Celga. Assim você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Celga. Até lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri